Olá, eu sou a Eliane de Araújo, autora do livro É Dentro de Ti, Onde Tudo Acontece. E o tema é trabalhar com prazer. Como é que é isso? Sabe o que acontece? Muitas pessoas têm uma associação negativa em relação ao trabalho. Ai, tem que trabalhar. Ai, que chato. Ai, segunda-feira. Eu sei que não é teu caso, tá? Mas acontece aí, a gente já ouve falar, não é isso? Agora, quando fazemos aquilo que nós gostamos, é mais fácil, com certeza. Tem uma historinha, inclusive, né, que diz mais ou menos assim. Tinha dois proprietários de empresas, né, que era o Pedro e o Pierre. O Pierre, ele começou a abrir um negócio, só que ele não gostava do que ele fazia. Ele abriu uma padaria e achava um... ele não gostava de atender cliente, sempre assim no salto alto, certo? Ai, ele colocou tudo de mais caro que tinha, porque ele gostava de se exibir pros outros. Ele queria mais mostrar o negócio dele pros amigos do que ele mesmo fazer com amor, né? Enfim, em pouco tempo, essa padaria, né, que ele atendia mal os clientes, com cara feio, emburrado, sem prazer, né, e gastou muito também na fachada e tal, faliu. O seu outro amigo, né, o Pedro, ele já era mais boa praça, assim, ele não... ele era muito caprichoso, arrumadinho, organizado e limpinho. Mas ele não ligava muito pra torcida, né, ele colocou uma padaria mais simples, menor, começou dando um passo pequeno, mas ele amava atender o público, você não tá entendendo. Ele adorava pessoas e adorava cozinhar. É lógico, né, que em pouco tempo, a padaria do Pedro foi um sucesso, porque ele trabalhava com prazer. Ele tinha muito menos dinheiro do que o Pierre, mas o Pierre não tinha prazer no que fazia. Então, o amor é a chave da prosperidade. Quando o Pedro trabalhou com amor, ele venceu. E o Pierre que fez mais pelo negócio, pra ganhar dinheiro, dinheiro é bom, mas sem amor não flui, entendeu? Não deu certo. Então, o que você faz na vida, faça com prazer, porque o trabalho tá associado ao ganhar pão, à prosperidade. Então, quando você associa esse ingrediente fundamental, que é o amor, fazer com amor, isso dá prazer e você fica mais feliz. É o caso da Dona Maria, que ela lava o chão lá do trabalho dela, do hospital, né, do trabalho no hospital. E ela, sabe o que ela faz daquilo cantarolando? Ela joga, vou falar assim, pode plim-pim-pim na água, aplica um reiki. Ela fala, vai com amor, sai de casa feliz e aquele ambiente fica com uma energia maravilhosa. E não falta nada pra Dona Maria, ela tem tudo, né, que ela precisa. Aliás, uma família harmoniosa, tem netinho, tá feliz da vida, fazendo com prazer o trabalho dela. De repente, o dono da empresa, né, ele pode estar bicudo, amargo, tratando todo mundo mal, até adquirir algumas doenças, né, não é legal. Então, não importa o cargo, se você é rei ou rainha, mas aquilo que é dado a você fazer na vida, faça com prazer, faça o teu melhor. Porque o que a gente leva da vida é isso, pessoal, é a vida que se leva. É o quanto de alegria, de paz, né, você coloca nas coisas que você faz, na manifestação. Então, seja um canal do amor. Se você não gosta do que está fazendo, procure outra atividade em paralelo. E aos poucos você vai mudando, entende? Pra fazer aquilo que realiza o teu ser, que realiza a tua alma. Eu garanto pra você que vale muito a pena ser feliz, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, né, e nos vemos em breve. Até mais! Tchau!